Na manhã de 19 de fevereiro, o coordenador do curso de medicina, professor doutor Augusto Feio, o coordenador adjunto, professor João Cláudio Teixeira, demais professores e a reitoria da Unidave receberam calouros e veteranos para a aula magna da medicina. O evento contou com bate-papo com as regressas do curso Isabela de Andrade Lindner e Patrícia Sens de Oliveira. Ah, é uma honra muito grande, né? Na verdade, passou um filme na cabeça entrar por esses corredores ali, a própria aula magna, né? A gente ficou relembrando tudo que passou aqui nesses seis anos. E a gente acabou querendo vir aqui para passar para eles um pouquinho, porque a gente sabe quão angustiante é entrar na medicina e a gente quer passar um pouquinho da experiência, de como foi gratificante, como está sendo gratificante o pós, né? Agora trabalhando já como médica e falar para eles que vai dar tudo certo, sempre dá. Bom, voltar para a nossa casa, a nossa escola acaba sendo bastante emocionante, né? A gente volta, acaba lembrando muita coisa. E é sempre uma honra, né? Poder estar voltando, ajudando, contribuindo, querendo ou não, é uma forma que a gente tem de retribuir o carinho que a gente tem, né? A gente cresceu muito, foram seis anos aqui dentro. E hoje é um dia bem feliz, estar recebendo o pessoal novo, poder conversar, tirar um pouquinho de dúvidas, angústias. É sempre bom, assim. Durante a aula magna, foi realizada também a cerimônia do jaleco, em que os calouros receberam seus jalecos de um convidado indicado por eles e se comprometeram a cumprirem suas obrigações com responsabilidade e respeito. O evento faz parte da Semana da Integração, cujo objetivo é apresentar aos calouros a estrutura, metodologia de ensino, projetos do curso de medicina e os serviços de saúde que, em breve, estarão atuando. Então, para a nossa turma 14, a 14ª turma, a gente tem essa semana, uma semana de atividades, é uma semana bem intensa, que nós chamamos de semana de integração. O curso de medicina utiliza várias estratégias educativas. Então, ao longo dessa semana, os estudantes se aproximam dessas estratégias para ir reconhecendo o seu estilo de aprendizagem, se organizando em relação à gestão do tempo, para se ambientar nesse mundo novo, que é a universidade, que é o curso de medicina e que é um curso de metodologias ativas, nota 5 no MEC. Então, tem momentos com os veteranos, onde os veteranos mostram as estratégias de aprendizagem deles. Tem momento de tour pela cidade, que é bastante interessante, porque desde a primeira fase nós temos a interação, ensino-serviço, a inserção nas unidades de saúde. Então, tem um dia dedicado para que os estudantes passem os serviços de saúde, já reconhecendo esse lugar onde, a partir da semana que vem, eles já estarão atuando como observadores, mas sentindo essa inserção no mundo do trabalho. Então, é uma semana diferente, intensa e muito alegre, como a marca do nosso curso. Novamente, mais um semestre iniciando, um semestre de expectativas, 14ª turma iniciando completa, isso nos deixa muito felizes. Um semestre que nos dá algumas esperanças de que as coisas fluam de um modo bacana, em alguns aspectos melhores do que o ano passado, porque nós passamos por algumas dificuldades, em alguns aspectos também nós sabemos que teremos dificuldades para manter o que nós já conquistamos, né? No semestre passado, nós conquistamos o conceito máximo do MEC, que foi a nota 5, e isso, eu achei que isso em algum modo nos deixar tranquilos, mas nos deixou um pouco ansiosos, ou nos deixa um pouco preocupados, aquela preocupação boa, porque a gente percebeu que ficar nesse nível, manter esse nível, também é muito difícil. E essa turma que está vindo é uma turma que é muito bacana, cada vez as turmas estão vindo mais fortes, estudantes mais jovens, e realmente vocacionados, buscando a unidade como primeira opção. Então, isso é muito bacana e nos dá uma responsabilidade, nos traz uma responsabilidade ainda maior. É mais um ano que se inicia, mais um semestre que é retomado, né? No curso de medicina, com a agregação dos alunos, dos pais dos alunos, dos professores, dos preceptores. Então, é um momento muito, muito legal de integração entre todos, onde a gente acaba interagindo, socializando a proposta pedagógica do curso, quais são as atividades que vão estar sendo desenvolvidas nesta caminhada que se inicia agora para muitos. Então, é um momento muito, muito importante para todos os atores envolvidos, de buscarmos um alinhamento, um envolvimento na proposta pedagógica do curso e, com isso, qualificar cada vez mais a Sode do Alto Vale e de Santa Catarina. É o melhor dia para a Unidave poder receber os alunos, poder receber nossos professores, enfim, a nossa comunidade acadêmica, porque essa é a verdadeira essência de uma instituição de ensino superior. Já recebemos o colégio nesta quarta-feira, estamos recebendo, então, agora a gradação. Neste fim de semana, também, os alunos e professores de pós-gradação. Então, é um momento ímpar, é um momento que preenche a casa, é um momento de acolhida, para que todos se sintam bem e tenha a melhor formação possível, independentemente do curso que ele escolha, nós tratamos todos com o mesmo rigor. Hoje, é a aula magna do curso de medicina, então, é sempre, ela requer todo um tratamento especial de adaptação nesta primeira semana, de apresentação de trabalho dos alunos das fases anteriores, que não estão no internato, para que o aluno possa ter essa vivência de como que é o ambiente universitário. Então, para a Unidave, é extrema alegria e uma felicidade plena por ver realizar esse sonho, que é encher a casa de aluno e nós fomos muito bem sucedidos com as nossas captações deste ano, estamos numa crescente e nos orgulhamos muito disso. Desejamos a todos boas-vindas e que tenham um novo ano de 2024 muito profícuo e um ano maravilhoso para todos. Sempre lembrando que esse curso está em cima de um tripé, é a Unidave, mas é a Secretaria Municipal de Saúde, há secretarias, principalmente a de Rio do Sul, mas várias secretarias nos dão suporte aqui no Alto Vale e o Hospital Regional, principalmente, mas vários outros hospitais, como Samaria, Bom Jesus, o Hospital de Ibirama, também nos dão esse suporte, para ter esse curso consolidado, forte e extremamente organizado. Nossa estrutura aqui continua incomparável, eu tenho feito visitas em outras instituições fora do Estado, inclusive, e honestamente não vejo nada parecido com o que nós temos aqui ainda, mas sempre com o propósito de melhorar. A reitoria tem conversado comigo frequentemente para nós buscarmos mais novidades, olharmos fora o que existe de diferente daqui, então esse vai ser o nosso foco esse ano, para a gente manter o nosso nível.